Eu suspeito do Zaza, porque eu vi ele passando pelo Denká no começo do jogo, na partida que o Denká morreu. Só que tipo, não era concreta, porque passou mais gente também, fazia muito tempo mesmo. Terminou, Aqua? Terminou. Terminei. Hahahaha! Foi o Gentleman, tá? Foi o Gentleman, deixou terminar o assassino. Eu sabia que ele ia fazer isso, Draco. Triste, Aquário. Você ouviu, Rocha. O que que você não matou? Ô, ô, Aquário, eu subi, aí você ativou a task e a Aqua...